E aí galera, beleza? Vamos por mais uma gameplay galera, e a gameplay hoje é de silêncio velho, porra, pô tô com a galera aqui no TS meu, irmão, tô com a galera no TS, a pedido aqui do Hell, HellJR, pediu pra mim gravar, e vamos gravar galera, porém tô aqui com, de Prado, dá um alô aí de Prado, alô, alô, como o Pedro fala, PH, PH2, general, eu brigo, tô levando geral, moleque, ó, quase mato velho, pô na merda, fala de Prado, puta que pariu, 70 velho, 70 de assistência, velho, tava me dando, dando saiga, ó, o cara não dá réis, ó lá, médico não dá réis, ó lá, médico não dá réis, ó, médico não dá réis, ó, mais um tiro e eu morri, véi perdemos a rodada, o inimigo eliminou nossa equipe, captura a ojiva do inimigo e volte pra nossa base com ele, cara, meu fone tá muito baixo Início da rodada É isso aí, galera Esqueci de apresentar o general, o gameplay Eu até esqueci, falei sim, o general Ganada! Ele apresentou, cara, só que eu sou uma pessoa assim, muito calada, e eu não gosto muito de me apresentar, não Pois é, galera Nossa, desculpa Porém, galera, vou fazer uma... uma gameplay de saiga aí pra vocês Mais... mais... mais detalhada, galera Flicampera de saiga, que nojo Oh, esse é a tu, véi, tava me esperando, que fila da puta, meu Meu Deus Última tá escorregando, pedra Nossa, se eu não matei o pedra Olha, olha o pedra Vai lá, tu Mito Corregando Corregando Pum Ah, foda-se Perrego muito Obrigada Pois é, galera E eu falando aqui Porque tem muita gente falando no TS, galera Isso é meio complicado É o general É o de Prada É o PH2 Tá no TS aqui Aí complicou um pouco pra... tá gravando e comentando Porém, eles pediram Vou gravar E vamos que vamos Tome de gameplay Eu sei que vocês gostam aí E eu vou fazer uma... eita porra Vou fazer aqui uma... uma gameplay Vou fazer aqui uma gameplay e da saiga pra vocês separados, beleza, galera? Por quê? Sai galera Eu tava por fora Eu tava por fora Porém eu fiquei sabendo que o... Que o dano dela... Que o dano dela... Que o dano dela... Que o dano dela... A cadência era 195 A cadência era 195 A cadência era 195 Foi pra... 220... se eu não me engano Os cara que tu matou é muito ruim Pô, o general ser ruim demais Deixa eu confirmar aqui, galera Deixa eu confirmar aqui, galera Deixa eu seguir... Ah, não Vim pra... Tá atirando... tá atirando no tijolo? É, não Eu confundi o tijolo com o Pedro Início da rodada Cadê o teflake? Não tá fogo por nenhum Eu vim aqui, galera Tô fazendo a pesquisa aqui Rápida Tantantantant Tá aqui a saiga Eu vejo no celular, galera No celular ainda tá bugado, galera Tá... no aplicativo O AP do celular tá bugado Ele tá marcando... Jogando 195 Mas na verdade Ela tá... Oi Coeiro Coeiro Dois snipes Ah, mano Ah, não, cara Eu tô muito ruim Pelo amor de Deus Foi mal, foi mal Foi mal No AP do celular ela tá 195 Mas na verdade Ela tá 2 E qual é esse? 220 220 de cadência, galera Melhorou Melhorou bastante Eu gostei Vou começar a jogar novamente de saiga, viu, galera? Porque eu tinha parado Comecei de uso Coitado de fling Começa a gravar Fica negativo Que eles tinha... Nefado ela aí É, cara Desculpa E aí a galera falando aí Tinha nefado aí Eu parei de jogar ela Peguei a uso Comecei com isso Coitado Porém Vou voltar pra saiga E vamos lá Vamos jogar aqui Pra ver se esse cara Cala a boca Vamos pra ele direto Piedinho, hein De hack De ACR Você é louco, mano Ah não, velho Eu vou morrer Ah não Me ajudei eu Relaxa, eu derrubei ele Eu derrubei ele Porra Obrigado Caralho O cara é desesperado Ah, é porque eu não gosto de morrer Se era pra morrer Eu já teria morrido Já Eu atirei nele Ah, mano Vai se lascar, cara Nossa Porra, até as granadas vêm certo no meu pé, velho Tá de sacanagem Eu acho que o tp não vai conseguir gravar Eu acho que o tp não vai conseguir gravar Não, tô gravando Gravar ele tá Relaxa que a gente vai ganhar, pô A gente vai ganhar A gente vai ganhar Tá achando o que? Vou ficar positivo também, pô Ah, tá brincando É, tá atirando Não, tp não vai apertar não, mano Cê é louco Aí, a galera atirando, pessoal Eu ia gravar de novo, pô Fala aí, tp é mito, galera O cara atrás de todo Eu não acredito que a gente ainda vai perder, velho Olha o Pedro perdido, cara Vamos perder, meu Ô Pedro, tá na casinha, velho Marca aí, Pedro Marca aí, marca aí, marca aí Meu Deus do céu Caralho Ai, ai, socorro Cara, se o cara matou casinha Ele vai subir pra cima do telhado Que que cê faz? Fica esperando Ô, que sniper é vocês? Ah não, velho Ah, meu Deus, eu morreu Ah não, porra Ficou muito desesperado, relaxa Véi, eu tô com dois Ah não, que que esse gente queria xa aí, ô Pedro Vai tomar no cu, enchei o McMillan no ânus, velho Meu Deus Ó Desgratado Detetor em cheio Ah, se foder, cara Tá exaltado Vem cá, vem cá, vem cá Eu tô mesmo, mano Vai tomar no cu, tem que pegar o silenciador da McMillan e enfiar no ânus Nossa Sabe aquele silenciador que ela dá? Tá ligado? Então, é esse mesmo Ele tá deitado na casinha Nossa, dá vontade de quicar, velho Vou lá matar ele Ele não tem bota, velho Qual é isso? Ele não tem bota, mano Que porra é essa? O cara parece uma lesma, mano Descenda a ogiva a qualquer custo Tem bota não, velho Início da rodada Vamos lá, mas vamos olhar o meu frag aqui 3 barra 5 3 barra 5 Preciso É, cara, tá complicado Matar o template aqui no anafarkose Ai, meu Deus Eu vou te salvar, vou te salvar Nossa Errei Matei, matei Preciso de um médico aqui Era pra eu ter salvado, só que eu errei o tio Porque toda vez que eu errei que eu bati Outplay ali Eu não tô saindo da janela, tipo Não é que é possível? O cara matou rapidão, velho Nossa, queira, meu Que realização da caceta Médico aqui Cara, mas o sangue nos olha atrás de mim Ah, vai queimar no cu Médico Toma! Tô ferida Quero ver se você lavar o time geral aí e mostrar que é o youtuber Médico aqui Aguenta firme Obrigado Seu cumpo Morreu de primeira O cara tá... Não O cara desportou pra baixo e depois voltou pra cima Ah, vai se fuder Que que é isso, display? Ah Que porra é essa, cara? Não levou nenhum, cara Nós do time ganhar, porra Vai, vai, vai Ah, o cara desportou pra baixo e depois voltou e me atirou, porra Que que eu faço o quê? Não sou mágico não, porra Harry Potter Ah, mano, esse cara... Esse cara tá mentindo, velho Não pode ser, velho Não pode ser, cara Morre aí, trouxa Não pode ser, velho Não pode Como é que é que tu fez? Pra mim? Perdemos, velho Nem vi esse cara, velho Cara, não pode ser, velho Esse cara é mongol Cara, coloca uma clay, velho Porra, você não tem uma clay Não tem porra nenhuma, velho Toda hora o cara roxa lá Mano, tem que dar pé rápido aqui, velho O cara tá subindo o ramo afora lá, ó O ramo afora toda hora Mas você fodeu, né, velho Inclusive eu, parceiro Ah, não, mano Ah, velho Preciso comp... Ah, meu velho Preciso de uns reparos aqui Que que é esse Hell, velho Meu Deus Que que é esse cara, mano? O Hell Panda? Porra, mano Que isso? O cara vai quitar Ele falou Vou voltar pro Lube Não é a mesma coisa que fizer quitar, mano Oh, meu Deus Explica por que que eu troquei de casa Sendo que a gente já ganhou Ou não Ou não Ah, pois é Cara, é só pegar esse... Tem alguma coisa na minha boca, velho 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 Oh, me derrubaram Se fodeu, eu vou ficar olhando pra você morrer Vai ficar errado Ah, mano Ah, mano Que que, cara? Na moral, cara Eu fiquei olhando ele morrer Que desculpa O que? Eu tava dentro do corredor Como é que me pegou essa clay, velho? Toma aí, seu lixo Se fodeu Vai se fodeu, rapaz? Ah, o Pedro Na moral, mano Até a clay dele tá me tirando Cara, como? Como que? Vai postar essa ou a tiplay? Não, mano Grava de novo Ah, grava de novo, pelo amor de Deus, velho Eu tô muito ruim, velho Você é louco Eu também Até o tiplay tá ruim Só o Pedro que tá jogando entre a gente Ah, cara Eu tô ruim Porque eu tô no jogo de médica anos, né? Mas relaxa Que a gente vai ganhar essa porra Relaxa Vai Vai ganhar a pena Não, porra Vai ser só o México Fio lá Médico que eu tô colar O réu lá O réu tá voando, velho O cara passou do lado dele Caralho Meu Deus Meu Deus Eu peguei ele Posta 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 O réu é Meio Falei que a gente ia ganhar Vai ganhar a partida, pô Vai ganhar a partida Tá tirando, hein? Olha o que que é, velho Engole, cara Engole Me dessa uma Macmillan Vai, vai, vai Se o tiplay prestasse a conta dele, mano Subiu o cadê dele 40 pontos, mano Só com a Macmillan Só que ele não quer aqui, velho Ah, mano Esse cara não tá limpo, não, velho Não tá, velho Esse cara tá de sábio, velho Tá de sábio Que verpe Que verpe Que que é que, cara Não tem como Ah, meu Deus O peso só bota aí, ó A réis Ah não, porra Não matei ninguém General, tu gosta do chocolate? Tá de sábio